emissoras do rádio. Cotações com fechamento em sete de outubro dólar cinco reais sessenta e um centavos e vinte e três soja sessenta quilos no porto Paranaguá cento e cinquenta e nove e vinte e dois arroba do algodão em São Paulo cento e nove e setenta e nove milho seco sessenta quilos em São Paulo sessenta e sete e vinte e seis feijão carioca negócios reportados em Minas Gerais sessenta quilos de duzentos e quarenta a duzentos e oitenta arroz em casca no Rio Grande do Sul cinquenta quilos cento e cinco e oitenta e sete café arábica tipo seis em São Paulo sessenta quilos quinhentos e trinta e três e quarenta e sete tonelada do trigo no Paraná mil duzentos e dezoito e doze o boi gordo arroba em São Paulo duzentos e cinquenta e oito reais nelore oito a doze meses Mato Grosso do Sul dois mil duzentos e setenta e um e dezenove frango congelado quilo em São Paulo seis reais e três centavos suíno vivo em Minas o quilo oito e dezenove ovino adulto vivo no Rio Grande do Sul quilo variando de sete a nove reais ovos granja vermelho extra trinta dúzias no Ceasa BH cento e quinze reais leite é entregue em setembro a ser pago em outubro de acordo com o Conselete valor de referência para o leite padrão um real oitenta e três centavos e doze se você tem algum produto que gostaria de saber as cotações todos os dias aqui no seu Paracatu Rural manda uma mensagem para a gente com certeza nós vamos pesquisar e trazer diariamente aqui para você programa Paracatu Rural ensinar você a continuar recebendo as informações pelo nosso canal youtube.com barra Paracatu Rural se você recebeu o nosso link no seu WhatsApp você vai clicar nessas letrinhas em azul aqui no finalzinho que é o link do vídeo automaticamente seu aplicativo YouTube vai abrir no vídeo que você vai estar assistindo desta forma você vai clicar em inscrito aqui eu já estou inscrito ele vai estar em vermelho possivelmente e clica nesse sininho aqui também para você estar recebendo as notificações quando você clicar em sininho vai aparecer aqui ó todas personalizadas ou nenhuma então você marca todas para você estar recebendo todas as notificações elas vão aparecer no seu aplicativo e também na sua página inicial aqui ó caixa de entrada vai estar aparecendo aqui as notificações você clica e aqui você vai verificar os vídeos que a gente tiver publicado ok obrigado